As táticas de manipulação seriam, para você controlar as massas, seriam o controle de informação, não é mesmo? A manipulação da informação também. Eu te mostro uma tática que é muito comum. Uma tática de... Mas assim, essas táticas não são usadas no ambiente político em geral, mais ou menos? Não são táticas exclusivas, humanas, mais ou menos, desse meio sórdido. Elas são táticas que todos esses caras abraçam uma hora ou outra. Existe uma característica muito comum, não é uma regra absoluta, mas é muito comum de vias fascistas, que é eleger uma minoria política para usar como bode expiatório. O nazismo é o que tem um exemplo mais evidente. A culpa do seu sofrimento aqui na Alemanha é dos judeus. Esse é o mais evidente. O Bolsonaro usou isso no Brasil de várias formas. Então ele falava, a culpa da degeneração do Brasil é o homossexualismo, é a ideologia de gênero, é o kit gay nas escolas. Outra coisa que o Bolsonaro falava era, o que atravanca o desenvolvimento do Brasil é a autodeterminação dos povos indígenas. A demarcação de terras indígenas e quilombolas. Ele falava isso. O Bolsonaro falava, mandam aqui para o Brasil, venezuelano, haitiano, tudo que não presta. Isso é uma frase do Bolsonaro. Uma tática muito comum do fascismo é eleger uma minoria política que não tem uma capacidade estrutural de se defender para usar como bode expiatório para colocar a culpa do sofrimento da massa trabalhadora, sendo que o sofrimento da massa trabalhadora é um fenômeno que é cíclico no capitalismo. E é um fenômeno econômico. Exemplo do Trump, o muro, pô. Por que ele queria construir o muro? Porque ele dizia que o problema eram os malditos mexicanos que estavam atravessando a fronteira e roubando os empregos. Em toda a Europa, seja na Hungria, na Polônia, na Suécia, na Itália, todos que têm movimentos fascistas, em Portugal, o problema são os imigrantes da África e da Ásia, muitas vezes de países que foram colônias desses outros países. Então, essa é uma tática comum e que não é uma coisa, digamos assim, política. Você vê, geralmente, esse hiperfoco em minorias políticas como bode expiatório, particularmente em fenômenos fascistas. Isso é uma coisa mais específica, né? Porque, novamente, uma coisa que move muito as massas trabalhadoras é ódio. Ódio e medo. E capturar esse ódio e medo, tanto o ódio pelo diferente, quanto o medo de perder o seu lugar no mundo. Medo de que você não vai mais entender o que está acontecendo. Um espantalho que fazem o tempo todo com os europeus é que vão islamizar a sociedade, você vai ser obrigado a se converter para o islã, você vai ser obrigado a aprender árabe. É, o pensamento de grande parte da Europa é que... Mas o pensamento das pessoas se torna, mais ou menos, que você tem que... Que a sociedade que abraçou essas pessoas tem que se adequar aos costumes dela e não ao contrário. Não as pessoas que adentram o lugar tem que se adequar ao costume. É assim que você pensa, como europeu? Não, é só o que eu estou reproduzindo. Você nunca ouviu isso? Com certeza. Beleza, não, ouvi, mas eu discordo em gênero número e grau, porque não existe sociedade humana pura. As sociedades humanas se movimentam ao longo da história com aculturações. Então, não acho que ninguém tem que se adequar a ninguém. Eu acho que os seres humanos vivem com culturas múltiplas desde que a gente surgiu como espécie. A questão é, esse... Mas algumas dessas culturas são mais vazivas, às vezes, assim? Elas obrigam uma mudança comportamental da área? Eu não sei. Não. Não? Me dá um exemplo. De você não consumir tais tipos de produtos, ou ter que usar tais tipos de roupa, respeitar tais horários, se comportar de trajeitos onde existe esse tipo de lugar. Sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso na cultura etnonacionalista europeia. Eu dou um exemplo. Quem que forçou uma cultura a se adequar à outra? Isso assim, eu tô... O Estado francês. Eu tô reproduzindo, na verdade, coisas que eu, na verdade, não sei exatamente, mas eu imagino que você saiba mais do que eu. Qual que é a questão? Existe uma coisa comum que é... Eu acho assim, existe uma confusão também entre as pessoas, e elas estão aprendendo a se comportar com uma realidade que é mais ou menos inédita, um pouco, não é? Como assim? De ter tanta imigração, de ter todos esses conflitos, diante de tanta tecnologia, de informação, e o conflito do que é verdade, do que não é, e da adaptação dos lugares. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não existe uma confusão geral de como essas coisas, como as pessoas resolvem esses impasses sociais novos? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil é um país que tem pouca imigração? Deve ter bastante, eu imagino. O Brasil tem muita imigração. E o que a imigração acarretou para o Brasil? A culturação. É, assim, uma mistura, né? Culturas múltiplas que virou a nossa cultura. A diferença é que muitos dos que vieram aqui para o Brasil não eram dessas culturas que o próprio Trump chamava de shithole, de merda. O problema não é a imigração em si. O problema é a imigração de pessoas de uma certa cor indesejada, entende? Então a questão não é a preservação da cultura. A questão é um viés de supremacia branca mesmo. E isso é uma das coisas que é imposta na Europa. Não acho que nem é a preservação da cultura, mas acho que é uma acomodação como se, na cabeça das pessoas, elas tivessem que se comportar diferente e elas devem se perguntar por que a gente tem que se comportar. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Berlim, que talvez seja um lugar que eu saiba um pouco mais, mas eu estou dizendo assim, não estou falando da minha família exatamente, mas o que eu escuto de pessoas e tal, que existe essa sensação de que... Tanto que tem vários protestos toda hora, em tudo quanto é lugar. Existe essa o quê? Essa sensação... Essa sensação, né? É, exato. É uma sensação. É, que eu não sei se é exatamente palpável ou real. Não é real. Qual o poder político que essas minorias têm para impor a sua vontade sobre uma população nativa? Isso é um espantário. E eu, inclusive, convido você para ver a ascensão do nazismo na Alemanha agora. E por que essa ascensão vem? Porque o capitalismo está em recessão. Nós estamos numa crise global do capitalismo. E é importante que a classe trabalhadora ache que a culpa disso é da imigração em massa e da aculturação e da sua perda do lugar no mundo. E não de um sistema econômico que é insustentável. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu?